Ah, esses atores! Que tantas notícias e curiosidades despertam em nós. Afinal de contas, já assistimos inúmeros filmes aos quais eles fizeram, juntos e até mesmo separados. Mas antes de eu contar para vocês o que está rolando por lá, nesse rolê deles, vá se inscrevendo aqui no canal Telamix. Ah, afinal de contas, nós estamos quase chegando aos 100 mil inscritos. E eu adoraria ter a sua companhia aqui mesmo, nesse espaço, a partir de agora. Porém, sem demais enrolações, vamos lá ao que interessa. O filme Thor Love Thunder é a continuação de Ragnarok. E vai dar o start para a personagem versão feminina do Thor. Bem verdade que ela já existe nas HQs da Marvel. No entanto, fará sua estreia nas telonas no próximo dia 6 de julho desse ano de 2022. Acontece que a personagem, que será interpretada pela atriz Natalie Portman, deixou algumas declarações em aberto na Comic Con de 2021, lá em San Diego, dizendo que a personagem pode ter um relacionamento amoroso com o Valkyr. Essa que é interpretada por Tessa Thompson. Recentemente, também, o canal Ei Nerd, que é o maior aqui do Brasil, na cultura geek, apresentado pelo youtuber Peter, fez um vídeo muito interessante e explicativo a respeito desse assunto. E que também vale muito a pena ser conferido. No entanto, a inclusão e a insistência da justificativa da sexualidade dos personagens é algo que já está se tornando declarado nessa nova fase de filmes de super-heróis da Marvel. Quem vai se lembrar, por exemplo, no filme Eternos, que foi lançado em 2021, é estampado um casal gay que, inclusive, tem um filho adotado. E tomou grande parte do roteiro. Ainda existe nos bastidores um fuchico de que não vai parar por aí. E nessa nova fase de filmes da Marvel, inclusive, deve trazer a presença do tema, estampado em alguns pôsters de futuros lançamentos. Mas o fato é, qual é a sua opinião a respeito dessa nova linguagem dos filmes de heróis que a Disney está por trás? Você é contra ou a favor? Fiquem à vontade para colocar essa opinião a partir de agora nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.